Sempre procuramos enaltecer e buscar os caminhos para que nós possamos melhorar o TG. Isso é um compromisso da nossa gestão, isso é um compromisso do município de Caxias e eu tenho certeza absoluta que gradativamente nós iremos propor cada vez mais essa melhoria não somente na infraestrutura, que é um cumprido do município, como eu estava conversando com ele agora há pouco, nós vamos estar investindo cada vez mais. E agora, acima de tudo, com o apoio do governo do estado, que o nosso governador Carlos Brandão nos deu um direcionamento que irá contribuir para que a gente possa ter alguns projetos, alguns sonhos do ABC realizados aqui no TG. Nós iremos sentar, discutir isso, enaltecer e trabalhar como um todo. Todos os nossos secretários aqui presentes, como demais que não estão, estão preparados também para atender sempre que necessário for, sempre que preciso for e sempre que chamado for. O município sempre manter essas portas abertas e essa parceria entre todas as forças policiais, que seja aqui com o Almeida Neto, da Polícia Rodoviária Federal, que seja com o Ricardo, da Polícia Militar, que seja aqui com o ABC, aqui do TG, mas todas as forças policiais, nós estamos prontos para poder contribuir, oferecer ao município de Caxias essa qualificação para ter o nosso povo realmente aqui com condições de que a gente possa representá-los. Fica aqui a nossa satisfação, fica aqui a nossa alegria, acima de tudo, o compromisso assumido em público e que a Prefeitura é um parceiro, continuará sendo, estará sempre colocando tudo o que for possível e necessário para que nós tenhamos o nosso TG à altura que a gente deseja. Boa sorte, sucesso e que Deus abençoe vocês. Boa sorte, sucesso e que Deus abençoe vocês.